A gente tem uma questão que é uma forma de atuação em rede que ainda não existe. A gente tem que trabalhar um pouco mais como essa forma se garante, como essa forma previne certos tipos de abuso. É um papo que a gente já teve até com a Lelex uma vez, que era a história da meta licença, a gente fazer alguma maneira de garantir que ninguém vai se apropriar disso. A gente já recusou reiteradamente a maneira do século XX de garantir que ninguém vai se apropriar disso, que é fazer uma organização, registrar o nome. A gente não quer esse tipo de atuação, porque a gente está propondo uma coisa nova, mas essa coisa nova ainda não está desenhada. A gente ainda está no risco de alguém se apropriar, de uma maneira que a gente não quer e fazer uso desse nome, dessa concentração da esclarela, que seja velho, sei lá, seja ou para dominar pessoas, ou para fazer dinheiro, ou para promover ações que não se encontram esse interesse. A gente tem que pensar realmente como ir mais fundo nisso. Eu acho que isso começa por forçar a parte da rede, fazer as pessoas documentarem. O Felipe lá em Matoraí, fazer a galera lá documentar, fazer a galera entrar na rede, até porque acontece esse tipo de coisas que é... A Patrícia falando de cluster, o Giano falou há dois meses, estava fazendo cluster de vídeo. Esse tipo de coisa é uma potência de colaboração que a gente não está explorando. As pessoas não estão conversando na rede. As pessoas não estão aproveitando o que os outros podem oferecer de melhor. Então, a gente tem que conversar mais. A gente tem que facilitar essa conversa na rede, é isso que eu quero fazer com a explorada do site. Eu tenho a site, a gente tem a infraestrutura lógica, é site, lista, é wiki, chat, é toda uma infraestrutura que a gente monta para as pessoas conversarem, para agenciar essa divulgação. Então, a gente tem que ir mais a fundo nisso. Para mim, isso é um assunto de conversa. Site, rede, infraestrutura lógica. Enfim, tem outros assuntos aí, um pouco, um pouco esses assuntos. Pensa, vai. Mas conta que a lista que eu me atravesso e me lembro das conversas. E ele falou uma coisa fundamental da história da lista, da história da rede, que eu acho assim, se a gente não cria vínculo, não tem reconhecimento. Eu acho que a lista é o nosso vínculo, entende? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto